A gente vai falar da nossa oferta, tá? E oferta, eu não quero dizer promoção, não quero dizer desconto, eu quero dizer o que você oferece, tá? Para os seus clientes ali, a venda. Então, a sua oferta de produtos não é o que você tem em estoque, mas que as pessoas não sabem, não é o que está guardado, tá? É o que elas estão vendo. E, em datas comemorativas, é o nosso momento principal, a gente sempre deve estar fazendo isso, mas de fazer essa curadoria do estoque que eu tenho e apresentar essa oferta. Então, eu tenho para te oferecer isso. Lembrando que eu já expliquei para vocês que a gente está sempre trazendo uma solução para os nossos clientes. Qual é a solução que você tem para quem está buscando um presente de Dia das Mães, tá? Então, a gente já pensou lá no seu estoque, já analisou todo o estoque que você tem, já viu os produtos que têm aderência para essa época e o que você precisa comprar agora para ir complementando isso. Seja numeração, seja mais profundidade, seja mais opções de um tipo de produto que você identificou que é legal, mas você só tem uma outra peça, porque hashtag sem estoque não tem venda, tá? E por que mais que isso é tão importante que o seu estoque esteja correto? Porque agora, quando você começar a fazer a sua oferta, você vai começar a promover tipos de produto, ou kits, ou grupos de produto, etc. E a hora que você começar a promover, ou seja, mostrar esses produtos, mostrar a sua oferta, você tem que ter aqueles produtos para vender, senão você dá um tiro no pé, você vai começar a mostrar, ah, por exemplo, tem aqui coletes de pele, vamos dizer que é colete de pele com colar, então essa é uma oferta que você tem, sei lá, 300 reais, é um colete de pele com colar, tá? E aí você faz foto daquilo, faz stories, faz vídeo, tudo daquilo, começa a mandar isso nas suas listas de transmissão e tudo mais, e aí chega lá e você só tinha 3 ou 4 peças. Aí todo mundo quer o colete de pele, quer o colar, e você não tem mais colar, você não tem mais colete de pele. Então, identificou no seu estoque quais vão ser os heróis, quais vão ser as principais ofertas que você vai ter, invista em ter profundidade naqueles produtos, tá? E lógico, você vai selecionar esse estoque com base no que realmente funciona para você, como trabalhamos aí na metodologia Mora do Sucesso Pro, para que a gente saiba exatamente no que colocar profundidade, que vai gerar muita, muita, muita venda, tá? Ou seja, eu vou ter muito estoque daquilo que está vendendo e eu não vou me preocupar em ter estoque do que não vai sair, tá? Então, na hora de eu fazer a minha oferta, eu vou pender para os produtos que eu acho que eu vou investir em ter mais venda aqui, tá? Se era um produto que eu tinha muito estoque, que sobrou, que de repente foi um mico no passado, que nem eu dei um exemplo lá da Necessaire que sobrou e que não era carro-chefe, mas na hora do dia era do mais, pareceu ser interessante, e tinha tanto daquele produto lá, tinha sobrado tanto da compra incorreta, que tinha sido feita previamente, por outras equipes de anos e anos atrás, acho que eram produtos que estavam lá há 3 ou 4 anos, que eu não tinha segurança, que eu podia fazer um monte de propaganda, podia botar preço e tudo naquilo, que eu tinha bastante produto, tá? Só que se eu ia fazer um kit com outros produtos, ali era a hora de eu fazer uma reposição daqueles produtos que iam complementar esse kit, tá? Então vamos pensar aqui nas nossas ofertas, tá? Principalmente pensem em ofertas pensando em preço de venda, tá? Então quando a gente vai pensar, a gente já pensou em públicos, então quais são as mães que você pode atender, desde, a gente não vai segmentar só por idade, mas sim por estilo de vida, estilo de produto, modelagens que funcionam, tamanhos que funcionam para várias pessoas, que não seja aquela coisa certinha, né? A calça de alfaietaria 38, por exemplo, mais difícil de eu acertar no presente do que num tricô mais soltinho, que, enfim, se eu comprar um tamanho maior ou menor ele vai funcionar, numa terceira peça e tudo mais. E eu também, além disso, eu vou pensar, então, agora nas faixas de preço, tá? Porque quem for comprar esse presente, muitas vezes ele não é seu cliente, tá? Então vamos pensar lá que você tem as suas clientes que são mães. E vai ter um marido, né? Um namorado, enfim, um parceiro, pai do filho, né? Ou da filha, que vai comprar esse presente para essa mãe e pensa, ela adora essa loja, eu vou comprar justamente lá o presente dela, tá? Se é um filho, por exemplo, que vai numa loja, isso pode acontecer. A mãe compra numa loja muito mais cara do que é o orçamento do filho, tá? Mas o filho também, nem por isso, se ela compra, sei lá, no shopping Guatemala, não vai necessariamente, então, dar para a mãe dele um presente lá das lojas americanas, porque a mãe dele não vai gostar. Então o que eu consigo ter dessa loja que cabe no meu bolso e que leva para a minha mãe algo que ela já gosta dessa loja. Pode não ser o melhor produto, agora eu estou falando da faixa de preço de entrada, faixa de preço P1, quem não conhece do que eu estou falando, faz parte da metodologia Mora do Sucesso Pro, mas eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico essa questão das faixas de preço, tá? Você pode procurar no YouTube, Andressa Rando Favorito, faixas de preço, vai encontrar lá esse vídeo onde eu explico o que é P1, P2, P3 e P4. Então o nosso produto de preço de entrada, ele serve muitas vezes para eu fazer uma venda para quem não é meu cliente sempre ou para a primeira venda que aquele cliente vai fazer, tá? Então se a minha mãe compra numa marca ou numa loja onde geralmente ela gasta lá 600, 700, 800 reais e eu quero dar um presente para ela de cento e poucos reais, você tem alguma coisa na sua marca ou na sua loja que seja um pedacinho do que a minha mãe já gosta de comprar com você, tá? E aí volta lá, tá? Naquele vídeo das faixas de preço, você vai entender que isso não está relacionado com margem, ou seja, você não vai pegar um produto que custa, que deveria vender a 600 reais e colocar ele a 100 reais e ter prejuízo de forma alguma. Mas qual que é um produto que tem a essência da sua marca e da sua loja que você possa comprar por um preço mais baixo, tá? Então o produto P1 ele não é porcaria, ele só é mais barato. Então se eu tenho uma blusa de seda de 600 reais, eu posso comprar uma blusinha, uma regatinha fininha sem detalhe nenhum, sem estampa, etc. de microfibra que eu possa vender ela a 120 reais. Uma camisetinha de malha, tá? A 120 reais. Ela vai ser um produto muito mais barato e diferente da blusa de seda de 600 reais, tá? Ou seja, eu não peguei a blusa de 600 reais e coloquei ela por 120. Não, eu comprei uma camiseta que é muito mais barata, que é de algodão, que é de malha, etc. Porém, é uma camiseta de malha de algodão sua, que talvez se eu fosse comprar a camiseta de malha de algodão lá nas ruas americanas sairia por 50 reais. Mas a minha mãe não quer a camiseta de malha lá de algodão das ruas americanas. Ela quer a camiseta de malha da sua marca porque vai ter o estilo, vai ter os tons de cor, vai ter a modelagem, etc. que ela já gosta, tá? Que vai coordenar. Então, a gente vai pensar na sua oferta em várias faixas de preço. Igualmente, lógico, você vai ter a sua faixa P2 ali que é o seu preço principal que você sempre está trabalhando, tá? E a gente tem que pensar daí nessas épocas comemorativas não só no P1 para quem não tem o poder aquisitivo que quer comprar da sua marca porque quem vai ganhar o presente já compra lá, mas do P3 e do P4 que é o inverso, tá? Então, de repente, a minha mãe gosta de comprar, por exemplo. Então, de repente, ela gosta de comprar semijóia, ela gosta de comprar na sua marca, mas você tem produtos que são muito mais caros que ela não consegue comprar para si ou que ela não se dá esse direito de ter esse produto, tá? Então, quem vai comprar, de repente, é o pai do filho, um esposo ou mesmo um filho mais adulto e tal, talvez ele quer aproveitar esse momento dessa data comemorativa para dar um produto mais caro daquela marca que ela gosta. E às vezes, vocês não têm porque pensam, ah, não, porque meu cliente não tem grana e tal, mas agora é a hora de presente, então você tem algo muito especial, veja, você não precisa trazer muita profundidade ou pirar muito e ter muitas opções, mas você tem alguma coisa cara para quem quiser gastar um pouco mais na sua loja, tá? Então, olhe de volta lá no seu estoque, o que você tem nessa faixa de preço, se aquilo seria um bom presente para mães. Então, tu pensando em semi-joia, ah, de repente ela compra semi-joia de 500, 700 reais para si, um par de brincos lá, talvez não passa de mil reais, talvez não tenha tanta pedra, ou tenha e tal, se tem alguma coisa de ouro, alguma coisa que seja joia, alguma coisa mais pesada, que tenha uma pedra mais bacana, tá? Que daí vai ser dois mil, sei lá, três mil reais, que ela acaba não comprando para si, mas talvez esse é um momento que alguém vai dar, que alguém que tem esse poder aquisitivo quer aproveitar essa data para dar. Então, isso é a sua oferta, tá? Pensando em faixas de preço. Você tem algo para todo mundo que vem comprar? Além dessa oferta, pensando em faixas de preço, você vai pensar também nos produtos que tem lá dentro, tá? Então, não só pensem, eu tenho essa blusa, eu tenho esse brinco e tal, as pessoas querem solução e mais e mais as pessoas vão deixar para a última hora, tá? E quanto mais na última hora, mais elas vão gastar dinheiro se aquilo for uma solução. O que que seria uma solução de presente? Algo que pareça um presente, porque não necessariamente eu quero só pegar e dar uma blusa para a minha mãe. Então, você tem que mostrar aquilo como um presente. Mostra na caixa, tenha caixas bacanas com um laço, mostre que é um presente, tire foto em estilo daquela caixa, põe uma blusa, põe um brinco, põe um colar que coordena com aquela blusa, dá um lookinho, tá? É uma camisetinha com um casaqueto por cima, é um sapato, você já coloca com uma, sei lá, uma meia, ou enfim, vai ser um sapato aberto, um sapato fechado, alguma coisa nessa linha, vai dar um tênis, coloca a meia que usa com aquele tênis, que fica legal, tá? Faça um kit com isso, tá? Tem um acessório de couro, vai fazer um sapato, coloca um cinto que coordena alguma coisa nessa linha, vai dar uma bolsa, coloca uma carteirinha junto, coloca um chaveiro junto, tá? Ou também é a época de você, tanto no Natal a gente faz isso, trazer às vezes produtos que você não vai trabalhar de categoria, como eu citei a história da necessaire, não era uma categoria principal, alguém foi lá e pirou, comprou um monte, então eu tinha, ok, mas nessa época faz sentido eu colocar uma necessairezinha ali, tá? De repente um produto de beleza, um creme de mão, que você faça uma parceria aí com uma marca bacana, alguma coisa só para aparecer um pouquinho mais um presente, e mostra, presente aquilo presenteável, então às vezes você, o que você vai gastar na caixa, ou no produto complementar, enfim, em vez de você vender às vezes uma blusa de 150 reais, você acaba vendendo um presente de 250, tá? Onde você coloca a blusa de 150, você coloca um brinco, ou um colar de 70, e você coloca a embalagem também, então você coloca o kit todo ali por 250, tá? Pensem na questão do tamanho, então se for colocar dois produtos, o ideal é que só um tenha tamanho, né, para que o outro fique mais flexível, se acabar aqui, ele lá, você substitui, para que aquele kit continue sendo vigente, e aí vai tirar fotos disso, para ficar muito clara qual é a sua oferta, certo? Então é isso que a gente precisa para fazer vendas de geras mães. E aí